Ato mantém vigilância no Hadouk Anjos e Covid-19, líder carismático Caírala Xanana Guzmão encoraja a comunidade nebe-helabese que linha fronteira atu-labele-halo atividade ilegal. Xanana Hatolia Hiratne, bem-hira-hasouro maluho com a comunidade Suku Batugade, no Saniri, quinta semana-ne. Imi, jovem sê Batugade, imi a fronteira. Tammi, imi a fronteira. Cuidado, tem-te-me-se. Ida Laía, nós. Vai ver? Laía é uma ida beladenca da ida se laeta Covid. Tammi, imundo. Sê na Fatima. Atleta. E a Fatima, um, tum, 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 tum. Sê roque. Sá e vale, sê tak, filo vale. Mate, namunaba. Noronigalí, mate, liu, riunida. E a Fatima. Nebe, jovem sê e ia Batugade. Cuidado, tem-te-me-se. La bela é ali, marida, já antigos. La bela é liu. Tammerela, os tammeret, os sanuitói, ime de lejeta. Ma bem, tamá, perigo pot, va, imi a raci, emeida, o família tam. E a Bíban, nemus, senana atribui necesidade básica bagi bit like sira, inclui bagi maho deficiência, no fahemos, mas craba, comunidade, husi, sukurwane. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN. Juvial da Costa, GMN, 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 Juvial da Costa